Existem jogadores craques, estrelas, incríveis, mas a hora de se aposentar sempre chega. Tem jogadores que se aposentaram muito velhos. E jogadores idosos, que ainda jogam. Mas tem jogadores que se aposentaram cedo demais, jogadores que teriam potências de jogar mais. Então vem comigo. Erick Cantona, se aposentou com 30 anos. Cantona, era uma lenda do Manchester United, honrou a camisa 7, que posteriormente, seria usada por CR7. Cantona era um louco, com níveis de raivas altíssimas. Em 1995, uma partida do Manchester United contra Crystal Palace. Ele agrediu um torcedor do Crystal Palace com uma voadora. Agora, ele foi suspenso de 8 meses, apenas. Quando voltou, nem jogou a Euro de 96, e o Mundial de 98. Adriano Imperador, se aposentou com 30 anos. Adriano Imperador estava acima do peso, e lidando com várias lesões. Ele deixou a Roma, time que ele jogava, e foi jogar no Corinthians. Jogou a 10 jogos, e depois sumiu. Até que jogou no Leavre. E no Miami United. Just Fontaine, pode não ser muito famoso por você, mas era bem famoso, pela sua atuação na Copa de 1958, Copa que o Brasil ganhou. Fontaine, jogava no Reins, em um jogo contra o Socha Ux. Ele fratou tibia tibia, e o pedônio da perna direita. Ele tentou retornar ao futebol, depois de só 4 anos da Copa de 1958. Ele pendurou as chuteiras, com só 28 anos. Marco Van Basten se aposentou aos 28 anos. Ele jogava bem, no Milan, Ajax, mas lidava muito com lesões. Isso foi bem ruim para sua carreira. Na sua partida contra o Marseille, na Liga dos Campeões, ele sentiu dores no tornozelo, abandonou a partida, e nunca mais voltou a jogar. Tostão se aposentou com 27 anos. O Tostão teve uma atuação boa na Copa de 70. Em um jogo contra o Corinthians, Tostão levou uma bolada na cara, e isso descolou a retina do olho esquerdo. Ele passou por uma cirurgia, ficando meses e meses fora do futebol. Em 1973, recebeu um diagnóstico que estava com o olho inflamado, e poderia ficar cego. E aos 27 anos, ele se aposentou do futebol. E assim, encerramos esse vídeo, eu espero que tenha gostado, se você gostou já deixa logo o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho. Tchau!